Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, você que está acompanhando o canal sabe que eu estou aqui no litoral aí e eu estou fazendo vídeo hoje daqui, estou sem o estúdio, mas vai daqui mesmo. Pra que serve o VAR galera? Eu gostaria muito de saber pra que serve o VAR. O VAR serve pra vários times, serve pro Flamengo, serve pro Corinthians, serve pro Palmeiras, mas não serve pro São Paulo. Em nenhum momento o São Paulo consegue ter algum, pelo menos que seja verificado a sua jogada, pelo menos que o VAR tenha uma boa vontade de poder olhar o lance ocorrido com o São Paulo. A árbitra que apitou o jogo hoje cometeu uma falha tremenda, grotesca. A própria comentarista de arbitragem concorda que foi pênalti, eu acho que ali se fosse o Flamengo, o Corinthians ou o Palmeiras, com certeza aí seria marcado um pênalti claríssimo, claríssimo. Mas como é o São Paulo, o time que não tem nenhuma força no VAR, não tem nenhuma força em nenhuma federação, o São Paulo tem hoje a sua primeira derrota na Era Crespo. Gostaria muito de pedir galera o seu like e a sua inscrição, ajuda demais o canal. Falando um pouco do jogo de hoje galera, o primeiro tempo, o São Paulo teve uma boa pressão em cima do Novo Horizontino, tentou as jogadas, perdeu os gols que não saíram e aquele ditado do futebol, quem não faz toma, e o São Paulo tomou o primeiro gol. Eu achei falha do Volpi, eu achei que era uma bola defensável, ele não defendeu a primeira que era um pouquinho mais difícil, no rebote o cara veio e fez o gol, ele foi com o Pemoli lá, não conseguiu evitar o gol, atrapalhou o São Paulo. O São Paulo no segundo tempo começou com tudo. O Crespo colocou o Rojas, o Rojas é um jogador muito querido pela torcida, já começou, ele já perdeu algumas chances, mas aos 11 ele foi lá, recebeu um cruzamento, fez do Igor Vinicius, fez de cabeça São Paulo 1x1. E assim o São Paulo continuou pressionando, mantendo a bola no ataque, mas aos 37 o Reinaldo errou uma bola e aí o atacante do Novo Horizontino saiu na cara do gol. E novamente galera, ele levou vantagem sobre o Volpi, o Volpi chutou em cima do Volpi, o Volpi não conseguiu defender, levou o segundo gol do São Paulo. O São Paulo não jogou bem, o São Paulo foi a primeira derrota da Era Crespo, foi o primeiro jogo que eu não gostei do São Paulo na Era Crespo, o Crespo fez a mexida do Rojas, que deu mais mobilidade, mas o São Paulo não conseguiu ser rápido como vinha sendo, depois do meio campo, criar rápido e definir as jogadas como sempre. O São Paulo não foi bem hoje, tivemos a primeira derrota e para ajudar, tivemos todo esse problema da arbitragem aí que assola o São Paulo. E eu espero que um dia o São Paulo volte a ter uma força nos bastidores, o São Paulo volte a ter uma força na Federação Paulista, porque um lance desse é inadmissível, é um absurdo, é inaceitável que um pênalti desse não seja marcado a favor do São Paulo, o nosso Tricolor Paulista. Galera, peça o seu like, porque o seu like pede para o YouTube recomendar o nosso vídeo. Também gostaria de pedir a tua inscrição, ela ajuda demais o canal, ajuda demais o nosso trabalho. Se você quer nos ajudar, deixe o seu like e também deixe a sua inscrição. Galera, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço. Antônio Gomes aqui para o canal, Papo de São Paulino. Tamo junto, é nóis!